Mas é só pra mostrar pra aqueles que viram a tua dor que o mesmo Deus que deixou eles verem a tua luta vai ser o mesmo Deus que vai permitir os mesmos ver você sendo honrado, Deus te colocando lá em cima e Deus mudando o quadro da tua história. Aí, aquele que viu você lá doendo, sofrendo, vai ter que olhar e falar meu Deus, será que é a mesma pessoa? Aquela pessoa que viu você lá precisando de ajuda e não te ajudou é você que vai ajudar, às vezes Deus permite pessoas pra não te ajudar pra quando Deus te honrar você ajudar Ele, pra você ajudar Sabe o que Deus tá dizendo pra você? Fica tranquilo, porque eu vou fazer a minha obra Aí alguém vai olhar pra você e falar, ô meu irmão, quem te viu e quem te vê? Aí você vai falar assim pra mim, não é quem me viu e quem me vê, porque quem fez desde o início foi Deus Quem começou a projetar desde o início foi Deus, é Deus! Se prepara, porque hoje Deus vai virar a página da tua história Deus vai virar essa página E quem viu tua luta, também vai ter que ver tua vitória